O Fox O cara bateu as duas portas aí Tudo amassado Você já vira o carneiro humano já? Então Tem um ali que tá de fora Já até saiu andando Fox 2000 e Acho que esse carro é 2014 Ou é 2013, uma coisa assim Colisão que teve aí Amassou Pegou essa parte Lateral Esse para-choque também Tá feio Curte o nosso vídeo aí e nos ajude A crescer Entendeu? Vou recuperar e mostrarei Ela é pronta Tchau 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 Tchau